Gosto, gosto muito de você Gosto, gosto muito de você Embora não queira aceitar O carinho que lhe dou Embora não queira me dar A ternura que faz Mesmo assim eu gosto Gosto muito de você Gosto, gosto muito de você Você só faz zombar de mim Do princípio até o fim Não quer me dar seu coração E se eu choro você ri de mim Mas mesmo assim eu gosto Gosto muito de você Gosto, gosto muito de você Até a última ilusão Você teve o prazer de acabar Por mim com outro alguém passou Só pra me ferir e maltratar Mas mesmo assim eu gosto Gosto muito de você Gosto, gosto muito de você Eu gosto muito de você Eu gosto muito de você Gosto muito de você Gosto muito de você Gosto muito de você